Ô gente, seguinte ó, falta uma semaninha pra acabar o prazo de inscrições do processo seletivo criado pelo governo de São Paulo pra contratações temporárias de professores do ensino técnico. As inscrições são feitas pela internet, por isso eu vou voltar a conversar agora com o Lucas Piccolo. Ô Lucas, uma baita oportunidade, hein? Pois é, Rodolfo, uma baita oportunidade e quem tem interesse então tem que correr, porque as inscrições só vão até a próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, a gente sabe como funciona, vai deixando pro próximo dia, quando vier aí o prazo acaba, então não pode perder tempo. O site tá passando aqui na tela também, para inscrição, é o conhecimento.fgv.br. Esse processo seletivo vai contar com duas provas, uma é uma prova escrita e outra uma prova objetiva, são aí segundo a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, são inspiradas aí 3 mil vagas temporárias que vão ser preenchidas aí para alunos de ensino médio técnico. Além dessas duas provas, também vão ser avaliados aí os diplomas desses professores que vão se candidatar a essas vagas e também vai ter uma experiência funcional juntamente aí com essa prova prática, essa experiência funcional vai ser feita por meio de uma aula gravada. São diversos os cursos especializados aí que os professores podem se candidatar, lembrando que esses cursos têm que ser muito bem claros, deixados muito bem claros no momento da inscrição pelos candidatos. Então, são cursos de administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logísticas e vendas. Então, quem aí está nos acompanhando é especialista em alguma dessas áreas, já pode fazer inscrição para conseguir essas vagas temporárias aí ainda neste ano. O prazo vai até o dia 5 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 49,00. São 91 unidades disponíveis em todo o estado de São Paulo, Rodolfo. E aqui na nossa região também tem vagas, viu? São vagas aí em Aracatuba, Prudente e também Rio Preto. Aracatuba são cerca de 60 vagas. Em Prudente também cerca de 60 vagas. E na cidade de São José do Rio Preto, maior cidade aqui da área de cobertura do SBT Interior, são cerca de 150 vagas. E também, eu vou falar para você, Rodolfo, é um salário bem atrativo. A remuneração é de R$ 5.300,00 para aqueles professores que optarem por carga horária de 40 horas semanais. Para quem optar por carga horária de 25 horas semanais, o salário aí é de cerca de R$ 3.300,00. Uma ótima oportunidade, então, para esses professores que querem dar essas aulas aí para o ensino médio técnico, para alunos do ensino médio. Só se inscrever no site, então, deixar ali cadastrado também qual curso quer administrar a aula e pagar essa taxa de inscrição de R$ 49,00. O site está passando aqui embaixo. Valeu, Lucas. É isso, então. Então, quem ficou interessado nas informações do Lucas, o site é o conhecimento.fgv.br. Entra lá, se cadastra, faça sua inscrição e boa sorte para você também. Lucas, obrigado pelas suas informações, um ótimo trabalho.